Eu sou o estupim da bomba É você quem me faz ser assim Se não quer ver o estupim da bomba Não encosta esse fogo em mim Eu sou o estupim da bomba É você quem me faz ser assim Se não quer ver o estupim da bomba Não encosta esse fogo em mim Capim seco pega fogo Se o fogo der no capim Meu amor, eu pego fogo Se você tocar em mim Porque você é o fogo E eu sou o estupim Porque você é o fogo E eu sou o estupim Eu sou o estupim da bomba É você quem me faz ser assim Se não quer ver o estupim da bomba Não encosta esse fogo em mim Eu sou o estupim da bomba É você quem me faz ser assim Se não quer ver o estupim da bomba E eu sou o estupim da bomba E eu sou o estupim da bomba É você quem me faz ser assim É você quem me faz ser assim Se não quer ver o estupim da bomba Não encosta esse fogo em mim Capim seco pega fogo em mim Se o fogo der no capim Meu amor, eu pego fogo Se você tocar em mim Porque você é o fogo E eu sou o estupim da bomba Porque você é o fogo E eu sou o estupim da bomba E eu sou o estupim da bomba Eu sou o estupim da bomba É você quem me faz ser assim Se não quer ver o estupim da bomba Não encosta esse fogo em mim Eu sou o estupim da bomba É você quem me faz ser assim Se não quer ver o estupim da bomba Não encosta esse fogo em mim Sei que será um estouro se você tocar em mim Mas eu vejo nosso amor só é gostosinho assim Porque você é o fogo e eu sou o escupim Porque você é o fogo e eu sou o escupim Porque você é o fogo e eu sou o escupim